Olha para ele já a chorar, está domando e agora já está a chorar que eu estou com armas ou peixe. Então, oh filho, temos pena, acenta para alguém que tem uma coisa pior. Vem cá, ô cabrão. Vai fazer um xixão fulido tudo. Eu vejo escadas do meio. 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 Não sei, eu vejo em cima. Não sei, eu vejo em cima. Tá malta na blixa aqui. Tem gente no pé do carro. Não sabe. A casa do meio A casa do meio A casa do meio A casa do meio Foda aí Gasta a site do inderlolo Tá aí Vou lá Você não está vindo Tá na casa do meio acho É que tinha até que lá É melhor não apanhar isso Acho que ele tá Acho que ele tá nas vinhas Estava na casa do Meias, eu vi dois a correr quando o Skull morreu. Olha, está lá. Não corras! Vinhos. Eu entendi que está para mim mesmo. Tu és horrível, tu não és péssima. Filhas, vai saber? Estava na areia. A Mega nem foi no sitio. Faltam como naves. O top já está a levar nas areias. Chora. Chora. Não, tenho uma arma sequilada. Carpios, M4 Roswells, 7 Inders, Omone. Que foda-se. Estou a falar dos outros. Chote-me! O que é que ele disse? Oh, só se chamando já a merda. Gostaste? Que? Só se chamando já a merda. O que é que ele disse? Ele nem match com vida. LOL. Eu mandei ele bem, meu! Yeah. E aí, parou. A alternativa. E aí, parou. Pai, me engano! Bora Scoop, bora Scoop Não desculpe Não desculpe Não desculpe Chora Juro Juro Uou Olha o que que deu Armani está aqui Eu já choro F*** Estão aqui dois Ai, deu-me logo o grid Casa do meio Estão na casa do meio Hum Está aí, top Top, casa do meio Mas olha o gator desse F*** que dá um modo gator F*** se a minha não mata assim F*** Casa do meio F*** 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 Ah, e toma danos e... Boa noite. Boa noite. Boa noite já foi. Vai. Chora. Está no caso dos snipers. Passou, passou, passou! Não vou entrar lá dentro. Claro. Boa noite.